Curso de tatuagem online? Como que funciona? E pode assistir as aulas quantas vezes for preciso. Porque o acesso às aulas é por um período de um ano. Por um ano você pode assistir onde quiser, a hora que quiser e quantas vezes quiser para ter acesso a todo o conteúdo e fixar muito bem na cabeça. Então não tem por que não fazer o curso, já que é um curso excelente com módulos super explicativos, com videoaulas e também o suporte de todas as dúvidas que você tiver a gente vai tirar em nossas lives especiais para alunos. É isso aí.